Deixa eu explicar o motivo que vai acontecer O que é que vai acontecer hoje, sacana? Você conhece espuma expansiva? Se você não conhece, vai conhecer agora Que a gente tá indo lá comprar Pra quê? Pra uma reforma que a gente vai fazer na casa E você vai tá acompanhando tudo Então, galera, essa espuma expansiva Ela serve pra vários tipos de coisa, tá ligado? E uma das coisas que a gente vai comprar é pra curtir Que os vizinhos lá fazem a zoada da desgrama Peraí, show o ônibus passar Os vizinhos lá fazem a zoada da desgrama E a gente vai comprar ela Aperta Tá grande, né? Imagina Que você não faz a zoada também, não? O vizinho lá também Eu faço a zoada, mas pra não incomodar eles E pra eles não me incomodar quando a gente vai gravando nossos vídeos A gente vai inventar o telhado tudo assim Pra o azoada não ficar indo pro lado dele E nem o dele vindo pro nosso lado E a gente tá indo lá no material de construção agora Comprar Você já usou? Não Eu também nunca trabalhei com essas coisas não Mas na hora a gente inventa Olha a regonha A demar o viagem, não é? A demar o viagem Chegamos no material que eu vou comprar A expôr o esposinho É aqui É pertinho, mano É pertinho, mano É pertinho, mano É pertinho, cara Dá pra ver, né? Tem nem sequer É porque você tá na cozinha, né, Dinho? 26 é pá Porque não faz pá Né, filho? Não, não, não tem Aí, tá Na minha conta é 26 é pá 26 é pá Mas eu vou passar 26, mas é 27 É Quando passar 27 você me diz Pô, você tá me roubando? Deixa eu pausar o local Compramos a parada aqui, ó Vamos ir Vamos testar agora lá E quando chegar lá em casa Ó, pai, que zoada da desgrama O cara veio pra gravar Rapaz, aqui Ó, zoada da porra Então, galera O que a gente vai fazer É cobrir essas porra aqui, ó Ah, agora eu entendi Por quê? Porque as paredes dessas casas É muito colada uma na outra, tá ligado? É muito do lado E se você peidar aqui O cara lá do outro lado Vai sentir o peda Ah, peda da desgraça E tudo que a gente fala aqui também Vaza lá E tudo que eles falam lá Vaza cá Puxi Aí a gente vai pegar e vai Cobrir a porra toda pra ninguém E ver mais nada de ninguém Ah, gente, ainda vai ser bonzinho Ah, ô, tá bom Ah, gente, ainda vai ser bonzinho Que vai chumbar com papel Pra não vazar lá pro outro lado O cara é foda, patroa Porque se cair pro outro lado Aí vai meralar lá do outro lado Ah, agora eu vou contar aqui Como a gente só faz essa outra E contou, né? Aqui é a primeira vez que ele tá fazendo Vou revelar um segredo Olha o segredo aqui, ó Ah, a gente começou ontem Esse cabinho é essa Ei, por que não deu pra gravar ontem? Quem entrou foi na série? A série do Exército? Foi ontem Não Ontem a gente não foi nada não Mas aqui não deu pra gravar ontem Porque a gente quando começou Pensou em gravar já era tarde Já Vamos fazer amanhã Já que vai ter que comprar amanhã E vamos comprar amanhã E fazer Ah, o que é isso aí? E até onde? E até lá o final O outro lado lá? Ou até essa aqui mesmo? Ô, gente, só tá comendo E vai deixar aí Ai, de perto Como tal Aqui a gente vai dar uma segunda mão Agora eu vou botar nessa parte aqui Eu vou dar uma segunda mão Nesse aqui A gente tem esse furo aqui Só pra vocês Só pra vocês Serem a pressão Que eu gosto Viu como é? É uma espuma que sai Depois ela incha aqui, mami Oxi Vira um isopor Olha como eu tô aqui Isso aqui eu vou deixar Porque se você tirar Ele molhado é ruim Quando ele seca aqui Ele fica aparecendo no isopor E você puxa aqui É de boa Na hora que for tirar Eu vou até mostrar Aqui, galera Depois que seca Olha como fica aqui Ele vai tirar aqui Aparecendo isopor A textura disso Enxou Não tô enxergando aí Aí depois que a carne desce Aí a gente vai cortando com a faca Pra deixar certinho Quando secar Será que ia ser incorporado? Tem o cocô de vaca grandão aqui Ah, olha aqui Caralho Vou botar nas plantas Já jogou Deleza ou Fianz? Olha aí um bicho aí Dá arrepio Quem tá arrepiado aí? O cara tá arrepiado Você aí já jogou Deleza ou Fianz? Conhece esse jogo? Conhece ou não conhece? Deleza ou Fianz? Espera aí, espera aí O cheiro aqui Aí tá bom Trabalho, eu vou descer Agora a gente vai passar a faca aqui Aí tem que colocar isso aqui tudo Vai tirar a bolha Tá bonito Tá Aqui ó Alô, mãe Pão de sal aí Passa em casa não Passa na rua Passa na rua Isso aqui não é É até de fogo Não tem gosto de novo Maravilha tem gosto de barco A galera já sabe o que é esse cara aqui Esse cara me segue galera Vocês sabem o que é esse cara aqui Eu não vou dizer o que é não Galera que comente é quem é Ele me segue aí Pode ver aí Que ele me segue Aí Me segue Outro Ela é Outro Eu acho que eu nunca falei disso aqui Em lugar de eu Outra pessoa E me segue Também ó galera Quem? Quem? Olha Quem é esse Corpo O dente dói Agora parece né O dente Cara feia do caralho Parece um dinossário Já escureceu Aqui eu queria mostrar Como tá aqui ó Aí a gente passou A faca já aqui Aí teve que dar Outra mão aqui Tá vendo? Basta pra mim Aí a gente deu outra mão aqui No lugar que faltou E quando tiver pronto 100% A gente vai trazer Em outro vídeo Que esse vídeo aqui já tá Já tá grande já né Então quando tiver 100% pronto A gente vai mostrar Ainda não tá E vai ficar assim De você De você De você De você De você Legenda Adriana Zanotto